Olá, esse é o Boletim UFPR que traz para você o que é destaque na universidade. Em 2021, a UFPR distribuiu mais de 28 milhões de reais em bolsas e auxílios para estudantes. Do total, mais de 19 milhões foram destinados auxílios do Plano Nacional de Assistência Estudantil, programa que ampara estudantes em situação de vulnerabilidade. Mesmo com um orçamento reduzido, a UFPR foi uma das poucas universidades públicas do Brasil que não fez cortes de bolsas estudantis. Pelo contrário, durante o período emergencial, a nossa universidade tentou ao máximo manter seus alunos estudando. Para garantir a segurança alimentar dos alunos, também foram destinados mais de 1,8 milhão de reais para o auxílio refeição emergencial. Por conta da piora no quadro da pandemia em Curitiba, os restaurantes universitários da UFPR pararam de funcionar. Em maio deste ano, o auxílio ajudou 592 estudantes a bancar suas refeições. Em setembro, o número de alunos atendidos subiu para 1,050. Bolsas de iniciação científica, projetos de extensão e de cultura receberam juntos mais de 3 milhões. O restante foi distribuído em monitorias, mobilidade internacional, projetos institucionais e outros programas. A cada dois anos, a diretoria da Abralim, a Associação Brasileira de Linguística, muda sua direção. E a partir do ano que vem, ela será composta por professores da UFPR, todos da área de estudos linguísticos. A partir de 2022, quem preside a associação é a professora Adelaide Ercília Pescatori Silva. Maria Cristina Figueiredo e André Nogueira Xavier também ocuparão os cargos de segunda secretária e primeiro tesoureiro, respectivamente. A posse da nova diretoria acontece no dia 15 de dezembro. As atribuições dos cargos são inúmeras, mas os professores já têm uma missão a cumprir, promover a democratização do conhecimento. E eles pretendem fazer isso por meio de novos canais de comunicação e pela pluralidade institucional contida na direção, que, além da UFPR, também agrega professores da UPSC e da URIS. Em outras gestões, a popularização da linguística era garantida por meio do Ciência Aberta, programa que a nova gestão pretende continuar. Uma das primeiras ações previstas é criar um banco de dados que reúna línguas pouco conhecidas no país. Olha, não é por nada, mas nessa edição do Boletim a gente está com muito orgulho do nosso Departamento de Letras. Professor do Programa de Pós-Graduação de Letras da UFPR, Rodrigo Taldel Gonçalves, está entre os dez finalistas do 63º Prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura brasileira. Rodrigo está concorrendo com a tradução do latim para o português do livro Usadelfos, do escritor Terence. O livro foi publicado pela editora autêntica e tem uma curiosidade. A tradução poética desse autor não acontecia no Brasil desde o século XVIII, ou seja, há quase 300 anos. O livro é uma comédia romana do século II a.C. e conta a história de dois irmãos, ambos de personalidades e ideologias bem diferentes, que disputem qual é a melhor forma de educar os jovens. Mas não é só o Rodrigo que está entre os finalistas. O ex-estudante da UFPR, Daniel Martineschen, também está concorrendo com a tradução de Divã Ocidente Oriental de Goethe, que traz a íntegra da poesia e da prosa do autor pela primeira vez em português. O resultado final do prêmio vai ser divulgado nesta quinta-feira, às 19h, pelo canal do YouTube da Câmara Brasileira do Livro. E para acompanhar vocês esta semana, a gente escolheu uma matéria que vai te mostrar um pouco mais sobre a árvore que é símbolo da nossa cidade. Todo mundo que já andou por Curitiba se pegou admirando uma araucária. Mas você sabia que existem milhares delas espalhadas pela cidade? O Araucariando é um projeto criado pelo professor de engenharia florestal da UFPR, Carlos Sanketa. Depois de contar algumas araucárias na sua rua, Sanketa viu que podia fazer isso em uma escala muito maior. O projeto se expandiu e hoje, além da contagem das árvores, os participantes do Araucariando também fazem um inventário completo das árvores, com diversas informações úteis tanto para a pesquisa científica quanto para o poder público. A gente foi dar uma volta pela cidade junto com eles para entender melhor como o projeto funciona. E o resultado você confere na nossa reportagem especial disponível no canal do YouTube da UFPR TV. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar nas nossas redes sociais. Entendeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!